Sem você a reunião não vai continuar Posso ouvir o profeta em voz alta declarar Que enquanto casa você não chega Ninguém vai poder a mesa se aceitar Deus te escolheu, chegou a hora o homem não pode virar Deus te escolheu, ninguém te desejou então vai te aceitar Deus te escolheu, você de novo é novo homem e ele vai além Deus te escolheu, quando ele escolhe não tem pra ninguém Deus te escolheu, a meta pra você já mandou preparar Deus te escolheu, os teus irmãos vão esperar você chegar Deus te escolheu, enquanto ele escolhe ele faz assim Deus te escolheu, Deus te escolheu Deus te escolheu, se o mundo quer te proteger Quem tua vida vai cumprir Deus te escolheu, Deus te escolheu Deus te escolheu, Deus te escolheu Quem tua vida vai cumprir Deus te escolheu, Deus te escolheu Deus te escolheu, Deus te escolheu É irmão, posso ouvir a voz de Deus a te chamar Está dizendo que é pra você adentrar Sem você a reunião não vai continuar Eu posso ouvir o Espírito de Deus a declarar Que enquanto em casa você não chega Ninguém vai poder a mesa sem assentar Deus te escolheu, chegou a hora o homem não pode evitar Deus te escolheu, ninguém te rejeitou e não vai te acertar Deus te escolheu, pois ele não é como um homem e ele vai além Deus te escolheu, enquanto ele foi e não lembra ninguém Deus te escolheu, a mesa pra você já mandou preparar Deus te escolheu, os seus irmãos vão esperar você chegar Deus te escolheu, enquanto ele escolhe ele faz assim Deus te escolheu, Deus te escolheu, Deus te escolheu E tudo que te prometeu em tua vida vai cumprir Deus te escolheu, Deus te escolheu Deus te escolheu, Deus te escolheu, escolheu Deus te escolheu, Deus te escolheu, você quiser Deus te escolheu, Deus te escolheu, escolheu